Você não fechou com a BIPA não, velho? Te mandei, eu tô no fundo da menina, velho. Deixa eu te falar. O quê? Porra, velho. O que que acontece? Mas antes de você me ligar, a menina da BIPA já tinha me mandado mensagem. Sim. E eu tô com patrocínio da Suam mensal aqui. Suam... Ah, você... Mas é automercado, pô. Tem nada a ver com isso. O cara não tem como abrir Suam no Brasil, né? Não tem, não tem, não tem. Pois é. Mas a Suam... Zaguri, você conheceu ele pessoalmente? Conheci online, né? Sim. O Zaguri. Um cara foda também. E, tipo assim, eu gostei muito da proposta da Suam, que é Bitcoin only, né? Tipo, não tem como você ficar fazendo trade. Então, lá você não deposita Lite Nion Team, saca Lite Nion Team? Sim. Pronto, já tem seu esquema. Se o Bitcoin for de origem lista, é grátis. Mas é o que eu falei pra eles. Como eles têm no Brasil, eu também tô procurando um parceiro no Brasil. Só que a Bybit também, né? Que é da China. É, mas a Bybit não vai lhe pagar a indicação da BIPA, viu? A Bybit, ele paga um percentual perpétuo, não é isso? Como é o nome do cara lá no Brasil? É... Cara, agora eu não sei... Eles já patrocinaram vários eventos. Esse evento de São Paulo agora, inclusive, eles pagaram de novo. O evento de São Paulo no dia do Halving, eles patrocinaram. Eles patrocinam em alta. Pra mim, a única desvantagem da Bybit é não ter Lightning, velho. Certo, não tem a Lightning. É isso. E é barato pra caralho, porque restaurante de cassino, geralmente é caro ou barato? É de graça, né? É isso, porque ali é o cassino, né? Se você entrar, se você começar a mexer com o Chico, você vai se fuder. Ele arrenda seu dinheiro aqui, compra isso, aquilo, não sei o que lá. Se eu comprar Bitcoin e sacar, é uma espécie de um hotel, um restaurante de um cassino, não é isso? Que um dia vai... A gente não sabe. Não, ela pode durar 20 anos. O problema é que brothers como o seu ali, que é um apostador profissional, como o irmão do brother... Esse aí é o Mary, né? É isso, tem uns Mary lá que vão perder tudo ali, fazendo alavancagem 50 vezes, não é isso ou não? Comprando chiticões. Meu irmão, eles são um cassino, eles vão ganhar de qualquer jeito, não é isso ou não? Pô, já que tu entrou nesse tema, era outra coisa que eu queria te perguntar, porque apesar de você ter uma ética cristã, não vou nem falar conservador, você tem uma ética cristã, você também é libertário. Libertário é ainda algo que eu tô aprendendo do Hoffman, eu tô lendo alguns livros do Hoffman, só que eu ainda não posso dizer que eu sei exatamente como é que funciona. Mas eu sei que na ética libertária você não tem crime sem vítima, certo? É. Então, a... São ilegítimos, os crimes sem vítima são ilegítimos. Os crimes sem vítima são... Mas lavagem de dinheiro seria um crime sem vítima. Qual é a vítima? O dinheiro... Mas você acha que deveria ser proibido ou não a lavagem de dinheiro? Rapaz, eu acho que é indiferente. Sabe por quê? Não vai existir mais lavagem de dinheiro em poucos anos. Tem controle, né? Quando acabar dinheiro físico, meu irmão, acabou esse trabalho de lavagem de dinheiro. O que é informal vai ficar na informalidade, o que é formal vai ficar na formalidade e acabou, não é isso? Tem dias que... É porque hoje em dia você compra droga em cash, mas a escama não pode ser comprada no Pix. Então tem que ter uma transformação desse dinheiro físico... Certo, entendi. Não é isso? Certo. Nesses Pix em dinheiro físico. É o que você fala, né? Que depois a droga vai ser entregada sem violência. O Bitcoin vai acabar com a violência inclusive do tráfico. O Bitcoin vai acabar com a violência de estados, violência de um monte de crime. Agora outros vão aumentar com o sequestro de gente, né? Você não viu o Miguel, o bilionário que eu conversei aqui agora? A família dele tá aqui. É isso, ele tem medo, porra. Imagina de estar com a família na Europa, imagina no Brasil, não é isso? Agora ele não leu as seleções não, velho. O cara me perguntou umas cinco ou seis vezes. Não, mas se a moeda Fiat não estimula as pessoas a gastar mais, a investir, em vez de ficar com o dinheiro parado, eu digo, porra, velho. O que gera riqueza é poupança. O que gera riqueza é investimento. Gasto não gera, porra. Consumo gera riqueza, porra. Imagine, né? É. E deixa eu te falar, e essa é uma das coisas que talvez seja a mais importante que você fala, que é o seguinte, o capitalismo não existe. Às vezes o cara pega e fica falando, Moicano, você é capitalista, você... Eu falo o seguinte pra você, aonde que a gente vive num estado capitalista, certo? O que a gente vive chama de cronicapitalismo em inglês, né? Que é o cronismo. É um cronismo. É os amigos do rei, tudo, e os outros pica, não é isso? E tudo é subsidiado, certo? Pros amigos. Pra gente é pica, não é isso ou não? A gente é só um gado que tem que pagar pros vagabundos, não é isso ou não? Pra Hunter Biden, pros amigos de... Como é o nome da mulher do debate aí, como é o nome dela? Kamala. A Kamala lá, os amigos de Kamala lá, que são donos de cadeia, que financiaram a campanha dela, tudo, pra nós nada, não é isso ou não? Exatamente. Exatamente. Então, por que que eu tô te perguntando isso? Como é que você pode viver num capitalismo onde o Estado tá controlando tudo através também até desse do imposto de renda? Mas eu te perguntei isso porque é o seguinte, você tem a questão lá, por exemplo, você pode falar, o cara fuma maconha, ele não tá fazendo mal a ninguém. Mas às vezes, se o cara estiver lavando dinheiro de roubo, ele fudeu alguém pra roubar esse dinheiro, né? É, mas aí o crime é o roubo, não é o que ele fez com o dinheiro do cara, na ética libertária. Eu acho que isso é irrelevante e no futuro não vai existir mais lavagem de dinheiro. Quando acabar o dinheiro físico, bicho, vai ser muito difícil o cara mudar a origem de dinheiro, né? Esse pessoal que foi preso agora em Portugal, da Samurai, eles foram presos por facilitação de lavagem de dinheiro. Imagine, o cara tá promovendo privacidade com o wallet aberto e vai lá e é preso na Europa por isso, né? Inclusive, foi engraçado porque eles foram presos no dia da liberdade lá em Portugal, que é o dia da Revolução Escrava, né? Que loucura, né? Sim, sim. E outra coisa que eu queria perguntar de você é porque você vive criticando também os positivistas, né? Que foi a base do militarismo brasileiro. Veio lá com Augusto Conte, Ordem e Progresso, Revolução Francesa. A gente vê hoje em dia os patriotas usando a bandeira do Brasil que é progressista e a gente vê essa parada. Eu tô lendo um livro também de história do Brasil, do começo, e a gente vê que até antes, e essa é a pergunta que eu quero te fazer, até antes, na época do Império, antes ainda do golpe da República, o próprio Dom João VI, antes de ser rei, ele já, ele fazia as leis pra favorecer os ingleses, correto? Então, é aquele negócio do algodão. O brasileiro pagava mais caro pelo algodão, enquanto o francês pagava mais barato, e ele também fez uma lei contra a indústria têxtil, né? Deixando o Brasil em uma economia primária. Portugal só existe por causa da aliança de Portugal com a Inglaterra, essa é a aliança mais antiga da história da humanidade, é de países. A aliança de Portugal com a Inglaterra, Portugal não existiria, se você quiser pesquisar aí, bote Basbattle, batalha de Aljubarroja. Portugal ganhou de três, uma batalha de três, quatro pra um, contra o, contra o, veio o, o Dom, é Juan, todos eram Juan, tem o cinco João nessa batalha de Aljubarroja. É uma batalha interessante, que inclusive Portugal só existiu, porque nessa batalha eles quebraram todas as leis de guerra, inclusive mataram franceses rendidos e tudo mais. é uma boa batalha para ilustrar nessa conversa aqui. Portugal só existe graças à aliança deles, Portugal nunca fez guerra com a Inglaterra, é a aliança militar mais antiga da história da humanidade. Inclusive, a família real só chegou em segurança ao Brasil, devido aos ingleses, inclusive. E foi por isso mesmo que ele promulgou essa lei. Ele fala isso no livro, ele fala, como eles estavam fugindo de Napoleão, eles ajudaram, ele falou, meu irmão, agora a gente vai passar o monopólio que era do Brasil com Portugal, não só no café, antes do café do algodão e passou isso para os ingleses. E ele sempre teve essa motivação também econômica, os ingleses, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que economia é uma palavra, é escassez, e política é uma palavra, é reciprocidade. E é por isso que Bolsonaro perdeu a eleição, não é isso? Se você tratar o cara da mesma maneira que ele lhe trata, você vai embora tranquilo, né? Na hora que o cara escala o negócio para outra regra, você também vai escalar para outra regra, não é isso? Se a Inglaterra estava segurando a barra dele, ele só foi rei, o país dele só existia por causa da Inglaterra, ele tinha motivo para... Tinha motivo para manter. Para manter, não é isso? Tinha motivo para manter, mas isso custia na economia do país, o desenvolvimento industrial. Esse negócio de legalidade é uma ideia moderna. Ah, o Brasil é pré-moderno, o Brasil é pós-medieval, a maioria das pessoas pensa em termos de brother, do amigo, de favor, não é isso? É o que manda lá no Brasil. Inclusive tem um... Lula é um grande mentiroso, mas tem várias frases dele que são verdades absolutas. Teve uma vez que Lula disse assim, rapaz, o judiciário do país não vale porra nenhuma, o que vale são relações pessoais. Lula não disse isso? É mentira? Ele provou ou não provou? Ele, ah, mas a STF, a sua sentença contra você, ele falou, ah, rapaz, o judiciário nesse país não vale nada, o que vale são as relações pessoais. Ele mentiu? Não, exatamente. O Brasil é pré-moderno, rapaz, é uma de leis, essas coisas nunca colaram, não. Agora, lógico que tem fases que são melhores, outras piores. O positivismo, como era definido lá pelo professor Olavo, do socioconstrutivismo racionalista, rapaz, é uma desgraça. As pessoas que acham que tem que cumprir uma lei, que acham que um Estado satânico é legítimo porque tem uma lei, não leram a Bíblia, velho. Quando a Bíblia afirma que você tem que obedecer autoridades, é autoridade real, porra. Não é negócio de vagabundo, de governo, de castrador de criança e aborteiro. O que Jesus mandou fazer com o dinheiro do governo? A cara de quem nessa porra aí? Essa cara de César? Então, dê uma moeda a César e nem toque nessa merda. Não é isso? Qual a cara na cédula de real? A cara na cédula de real é da Mariane satânica da Revolução Francesa? Ele mandou nem tocar nessa desgraça. Eu só quero ter dívida em real. O governo é devedor ou é poupador em real? O governo é devedor. Ele quer que essa porra valha mais ou menos? Ele quer que a dívida dele... Ele quer desvalorizar a moeda que a dívida vale menos. Aí o brother lá, bilionário, dizendo a Fiat não é bom porque o cara investe o dinheiro, o dinheiro circula. Rapaz, o dinheiro... O que é bom ou ruim o dinheiro acontecer depende do olho do dono, porra. Quem tem que saber é o dono. Agora, na hora que o governo entra pegando um monte de dinheiro emprestado, imprimindo dinheiro a roda ou já distorceu a porra toda. Inclusive, o cara vai fazer investimentos que não fazem sentido. Como aconteceu na Espanha lá, o governo chegou e subsidiou todo mundo para botar energia elétrica em casa, dizendo que ia pagar não sei quantos mil de volta para o grid. Depois de dois, três anos com milhares de famílias e invidades, não, mudamos de ideia, acabou o subsídio. Fodeu a vida dos caras, né? Isso aí é o Malenvek, também que o Hayek falava, né? Pois é.